No âmbito do projeto Braga Solidário, o Sporting de Braga, juntamente com o apoio da Carclasse, procederam à doação de um autocarro à Irmandade de São Bento da Porta Aberta. Uma iniciativa que visa demonstrar a solidariedade do clube e que vem reforçar o apoio e a preocupação com o contexto social atual. Acontece porque infelizmente estamos a atravessar uma crise pandémica, há uma série de restrições nos transportes que nós, no nosso clube, fomos obrigados a rever e portanto tivemos que reformular alguma frota da nossa formação. Achámos por bem, numa fase tão difícil que muitas restrições de solidariedade social, como é o caso da Conferiria de São Bento, da Irmandade de São Bento, com necessidade e nós, neste momento, temos que ser um clube solidário. A partir do momento que temos o autocarro doado e ainda por cima, obviamente, na gratidão daquilo que é poder acolher, sem ter que investir para poder ter o autocarro, encontrar a melhora orgânica, a potencial ali no serviço da Irmandade. Por isso, é com alegria, é com renovado entusiasmo e com gratidão para com o Braga, para que esse espírito também seja fermentado através de uma atividade que é o futebol, que sabemos a relevância que tem no nosso meio. Um bem-ná-ge e um obrigado. Este é mais um dos apoios solidários que o Sporting de Braga está associado, numa fase em que procura também dar o exemplo fora das quatro linhas. Na sociedade em que nós vivemos, nos tempos que ocorrem, toda e qualquer empresa tem que ter esta consciência social. Deve fazê-lo, não é? E por isso o Sporting de Braga tem dado o exemplo nesse sentido, não é? Com algumas iniciativas em colaboração com a Igreja, no sentido de pensarmos em causas concretas que de absoluta necessidade. Portanto, parabéns Sporting de Braga, obrigado e continuemos e que isto seja um alerta a dizer a outras empresas que também podem fazer o mesmo. O Braga não é só um clube de futebol, é um clube com responsabilidade nacional e internacional. Temos que ser solidários, solidários mais próximos ainda da nossa comunidade, mais próximos daqueles que mais necessitam e é isso que o Sporting de Braga tem feito ao longo deste tempo. Legenda Adriana Zanotto